Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Secretários de Estado. As questões ambientais têm hoje uma centralidade e uma importância inegável, saudamos este debate no Dia Mundial do Ambiente, mas impõe-se que se ponha o dedo na ferida. É preciso ir às causas e não se pode continuar a ignorar a origem dos problemas ambientais, não só a nível do clima, porque senão nunca acertaremos na solução. O que criou o final a emergência ambiental foi a produção desligada das necessidades, foi a produção concentrada no lucro, foi a privatização de setores essenciais e a predação de recursos. Neste sistema não importa o desperdício, a criação de necessidades insustentáveis ou a poluição, se isto tudo for em nome da maximização do lucro. Se for preciso exemplificar, há uns meses o PCP propôs aqui que as produtoras e distribuidoras de produtos utilizassem embalagens estritamente necessárias, embalagens de plástico estritamente necessárias, uma coisa básica. Mas era impossível, gritaram, porque não se pode limitar o marketing para termos menos de desperdício e resíduos. Mas quando foi para pagar os sacos de plástico, quando se fala de fiscalidade verde e pôr o povo a pagar a fatura, aí sim já é possível. Os problemas ambientais não se resolvem com mecanismos financeiros e especulativos, senão estaríamos bem, nem é com a taxação de comportamentos individuais para depois fechar os olhos aos grandes poluidores e predadores de recursos. Mais um exemplo, a grande resposta da União Europeia para o ambiente, Portugal acata, é o mercado de carbono. Ora bem, compra-se e vende-se licenças para poluir e até se pode ganhar direito a poluir mais plantando uns eucaliptos ou financiando uma empresa num país subdesenvolvido, podendo até continuar a poluir da mesma maneira ou até mais. Na prática, não existe nenhuma intenção de reduzir emissões, porque senão definiam-se através de um normativo específico para os gases de efeito de estufa e fazia-se uma transição para energias menos poluentes e respeito pelo desenvolvimento dos países. Isto é apenas um novo negócio, é apenas alta finança e pouca ecologia. Vamos então falar de medidas concretas, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Portugal precisa mesmo é de uma viragem nas políticas ambientais. Quando vai dotar o Estado a capacidade de controlar parâmetros ambientais, a APA, o CNF, o Gamaot, o Cepna, vão continuar a perder trabalhadores e meios? Vamos ter mão nos setores dos resíduos ou vamos ter uma verdadeira política de reciclagem? Os aterros vão continuar a infernizar as populações? E o desperdício quando vão aprovar a proposta do PCP de combate à obsolescência programada, poupando recursos e melhorando a vida do povo? Ao nível da água, continuaremos na senda da privatização ou vamos ter uma política que promova um uso racional? Os rios vão continuar sem vigilância ou vai haver proteção dos caudais e ecossistemas? E os transportes? O passo social foi a medida ambientalmente mais justa dos últimos anos. Tirou pelo menos 50 mil carros por dia da circulação só em Lisboa. Depois do PS, PSD e CDS votarem contra e do PS abster, o PCP conseguiu aprovar esta medida em 2017, mas é urgente investir nos transportes públicos para que tenham mais qualidade e as pessoas não andem apinhadas como andam agora em tempos de Covid. E a ferrovia é agora que vai ser a sério? A produção nacional vai ser uma prioridade ou vamos continuar a baixar a cabeça às imposições da União Europeia e continuar com o crime ambiental que é mandar vir de longe podendo produzir local e de maneira equilibrada? Não é tempo de apagar responsabilidades do sistema de produção capitalista nem de intenções vazias. Muito macro e pouco micro. É tempo de enfrentar os interesses económicos que querem que tudo isto se perpetue. Obrigada, Sr. Presidente. Este debate realmente é interessante porque temos três tendências mais ou menos. Os que põem o lucro acima de tudo e por isso até podem dizer umas coisas ambientalmente justas e responsáveis, mas depois fazem tudo ao contrário e pelo caminho aproveitam para meter uns negócios, umas taxas verdes, os que mandam as coisas para o ar sabendo perfeitamente que são apenas propaganda, que mais parece que querem ter um país desenvolvido o nosso e outros dependente do exterior e depois temos aqueles que querem colocar as questões seriamente e discuti-las pela raiz. E é aqui que nós nos inserimos e é aqui que o PCP se insere. E por isso temos defendido que para defender o ambiente é preciso conhecer os níveis de poluição no ar, nas águas, no solo. Aliás, não se percebe porque é que temos uma lei do solo há mais de quatro anos para sair e não sei o porquê. Para defender o ambiente é preciso monitorizá-lo, mas para isso é preciso que existam recursos e meios. Não se percebe, é inacreditável que se fale do ambiente durante horas e não se fale uma vez das entidades que têm a responsabilidade de fiscalizar e fazer cumprir a lei. Os senhores têm planos para tudo e mais alguma coisa e até afirmam e assinam coisas. Depois, no terreno é que não bate nada certo. São muito grandes os senhores com os pequenos, com os que dependem do seu trabalho, mas são muito pequeninos perante os interesses dos grandes. Foi assim nos plásticos, foi assim nos resíduos, foi assim nos rios, as petrolíferas. Vamos falar de energia então, vamos falar do plano estratégico do Governo de tornar Sines a porta de entrada da Europa do gás de xisto. O gás de xisto é obtido em fraca e ainda céu aberto a 800 km da costa leste dos Estados Unidos, é transportado para a costa leste em caminhões, depois pelo Atlântico todo e entra por Sines para o resto da Europa. É este o plano energético do Governo?